Olá e mais uma vez muito boa tarde, continuamos aqui a acompanhar a festa das coletividades da União do Fregues Dias, Pinha também Posta, Trabanca e Palmares. Estamos agora aqui com o Vítor Costa, ele que é presidente do Futebol Clube do Pinheirense, que realmente também está aqui a fazer jornada dupla, não é Vítor? Tem aqui a Tasquinha, participou ali no treneio de futebol, a sessão está bem ativa, não é, este fim de semana? Sim, para já quero dizer já boa tarde a todos. Portanto, é o costume, é mais de um ano, temos o benefício da União do Fregues Dias para organizar aqui a nossa festa das coletividades, é uma mais-valia para nós conversarmos uns com os outros, conhecermos os outros melhor e angriarmos um bocadinho de dinheiro para a coletividade, porque as coletividades todas elas precisam de dinheiro, não é? Isto ajuda, não é? Além disso, tudo também o dinheiro é importante e não é, mas dá-nos trabalho, sai-nos do corpo, mas é sempre bom, a cambradagem que há aqui entre as associações todas, damos bem todos, para já acho que sim, e é um fim de semana, é um fim de semana. E esta ideia, Vítor, de ser repartido pelas três freguesias, é rotativo, parece-lhe bem, ajuda as pessoas a conhecer as outras freguesias da União, parece-lhe uma boa ideia? Sim, sim, acho que é uma boa ideia, também ninguém fica para trás, é ver no Pinheiro, em Trabanca, em Palmares, pronto, se fosse só no Pinheiro, é porque era só o Pinheiro. Assim não, acho muito bem, pronto, fica repartido por todos. Ó Vítor, e é difícil conseguir aqui voluntários para ajudar nesta festa? É sim, quem corre por gosto não cansa, as pessoas vêm ajudar por voluntário porque gostam do clube, se calhar depois também, algumas pessoas estão aqui, se calhar o clube não diz nada, mas pronto, para a cambradagem que nós temos, para a amizade que temos, eu peço ajuda, eu e os meus colegas de direção pedem ajudas e eles não se põem de fora, e ajudam, é sempre bom, tem que ser, sozinho não se consegue fazer nada. É esse mesmo o espírito, obrigado Vítor, fica aqui as palavras de Vítor Costa, presidente do Futebol Clube de Pinheirense.